Após a suspensão para a concessão de licenças ou autorizações para desmatamento no Pantanal e o anúncio da criação de uma lei voltada ao bioma, o deputado Rafael Tavares, do PRTB, realizou uma audiência pública com o tema O Pantanal é Nosso, para debater quais as soluções para atender toda a comunidade local. A gente não quer permitir que organismos externos, ONGs, cheguem no Pantanal determinando como ele deve ser preservado. Nós temos hoje mais de 85% do Pantanal preservado, mais de 90% das áreas em áreas privadas. Isso mostra que o pantaneiro cuida do Pantanal. Nós não precisamos dessa interferência externa para cuidar do que é do Mato Grosso do Sul. Pelos números, o Pantanal está sendo preservado, existe um desenvolvimento sustentável no Pantanal e a nossa maior preocupação é justamente manter a produção, defender o produtor rural e conciliar isso com a preservação ambiental. Enquanto é preparada a nova legislação, pontos importantes são apresentados sobre os investimentos que possam conciliar a produção e a preservação do maior bioma alagável do planeta, contemplando o atendimento e infraestrutura adequada para a população pantaneira, as entidades da sociedade civil de proteção do Pantanal e também a pecuária. Na audiência, o representante da Embrapa, Gado de Corte, falou da experiência da pecuária no Pantanal. A pecuária de corte convive há 300 anos com esse ambiente, de forma sustentável, gerando renda, gerando melhoria social e, ao mesmo tempo, preservando o ambiente. Lucas Galvan, da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, a FamaSul, entende que os pantaneiros estão há mais de 300 anos produzindo e conservando a região. É preciso garantir que essa população pantaneira tenha condição de um desenvolvimento social sustentável e garantir também a preservação. É nesse foco que a FamaSul trabalha, trazendo aqui os nossos estudos, as nossas contribuições para que o governo do estado possa colocar e garantir essa preservação. Também estiveram presentes na audiência produtores rurais e entidades representantes que enfatizaram que, além da preservação ambiental, é necessário que haja melhor infraestrutura para a população pantaneira. Hoje, no custo que nós temos, se você não tiver logística, você não tiver um amparo para funcionário com escola, energia, um postinho de saúde, segurança, A necessidade já começa pelas estradas, muitas famílias lá, às vezes até para socorrê-las, é muito difícil o acesso hoje, uma picada de cobra, uma rodada de cavalo. A preocupação dos produtores é que a nova legislação não restringe ainda mais as atividades no campo, já que possuem as suas limitações ambientais. A gente vê uma pressão muito grande em cima de nós, pantaneiros, com relação à preservação, e é uma coisa que a gente tem muita preocupação, porque a gente já tem um limite, já somos muito restritos com relação à formação lá no Pantanal. A gente já tem um limite do cerrado, que não pode ser acima de 50%, o campo não pode ser mais que 60%. Então, só com essa limitação, a gente já tem uma restrição. Se restringir mais, nós vamos sair de lá, porque não tem como produzir.